Bom dia, declarada aberta a sessão. Sobre a ata que foi entregue nos gabinetes, alguém tem alguma sugestão a fazer? Eu já fiz. Podemos declará-la por aprovada? Pode aprovar. Que eles forem favoráveis permaneçam como estão, os contratos se manifestam. Conheça a ordem o meu voto. Ano que vem, Paulo, ano que vem você vai estar aqui, votando, discutindo, causando polêmica. Qual você gosta? Eu saí, eu gosto. Projeto de lei número 080 de 2018, de autoria da vereadora Tatiana Lemos, que determina que os subsídios mensais do prefeito, vice-prefeito e dos secretários do município de Goiânia... O que é que tem? A pauta não está... Já vou fazer a reação. O primeiro foi retirada a pauta e o segundo também. Esse, esse, esse aqui. Vocês não avisaram que ia retirar, senão eu ia... Está certo, está certo. Sou fiscal para esse... É só para prestar para ver se a vossa excelência está mesmo acompanhando o fiscal, viu? Já estamos no terceiro. R$ 498 a pauta. R$ 498? É. Viu como é que fiscaliza? De autoria da vereadora Tatiana Lemos, que determina que os subsídios mensais dos prefeitos, vice-prefeitos e dos secretários do município de Goiânia somente sejam pagos após o pagamento integral da remuneração e dos proventos servidores públicos. Compete privativamente ao prefeito a iniciativa das leis que dispõem sobre a organização administrativa e as matérias orçamentárias nos termos do artigo 135 da lei orgânica do município de Goiânia, assim como também a criação, a estruturação e as atribuições dos órgãos públicos da administração municipal. A matéria invade claramente a seara da administração pública. Como relator, o vereador Wellington Peixoto solicitou a devolução dos autos à autora para adequá-la às normas regimentais. A autora apresentou a emenda substitutiva, porém, sua argumentação não foi suficiente para sanar os vícios de inconstitucionalidade. O voto do relator foi pelo arquivamento. Tem discussão? Quero discutir. Eu acho gozado que a vereadora preocupou com o salário do prefeito, vice-prefeito e secretário. Por que não preocupou com o salário do vereador? Eu tinha que também incluir. Pagar primeiro os funcionários, depois pagar os vereadores, secretário e prefeito. Não, não quero saber. Está errado. Eu também acho. Porque aqui é pago todo mundo igual. É isso aí. No mesmo dia. O problema lá na prefeitura é que o prefeito não paga os direitos dos servidores, etc. Vai para o saco, então. Pronto. Em votação, pedido de vista. Que eles forem favoráveis para os permaneços como estão. Os contratos se manifestem. Aprovado o pedido de vista. Isso aqui eu pedi para tirar a mesa da falta. Quem pediu isso? Preciso. Projeto de lei número 123 de 2018, de autoria do vereador Anselmo Pereira, que denomina a pista de culpa Jorge Reinaldo Lemos Alves, o logradouro público localizado na rua L13 com a rua L8, Leste-Oeste, no bairro Feliz. O projeto não apresentou o parecer da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, se o logradouro citado possui ou não denominação. Como relator, o vereador Joãozinho Porto solicitou diligência do processo a CEPLAN. A comissão oficializou a diligência no dia 22 de agosto. A CEPLAN informou no prazo regimental que a área pública é destinada à praça e não possui denominação. A pedido do relator, os autos foram devolvidos ao autor para adequá-las normas regimentais. O mesmo apresentou emenda modificativa a sua proposta. Reexaminando, o relator votou pela aprovação. Em discussão? Ok. Em votação, aqueles que forem favoráveis à aprovação, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado. Projeto de lei número 160 de 2018, de autoria do prefeito de Goiânia, que cria o Centro Municipal de Educação Infantil Minervina Maria de Souza. Tua iniciativa se dá pela necessidade que é imposta pela lei 9.394 de 96, artigo 19, Lei de Diretriz e Base de Educação Nacional, que determina que as instituições de ensino público sejam criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público. A lei municipal número 9.379, de 2013, apenas denominou o referido CIMEI, sendo obrigatório não somente a denominação, como também a criação por lei das instituições educacionais públicas, a matéria legal e constitucional. Como relator, o vereado delegado Eduardo Prato solicitou diligência do processo da Secretaria Municipal de Educação e de Planejamento Urbano. A comissão solicitou diligência no dia 12 de setembro de 2018, no prazo regimental destinado à diligência, secretarias acima citadas não se manifestaram. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, em consonância com o que dispõe o artigo 35, parágrafo 5º, avocou o projeto para que ele fosse debatido e discutido durante a sessão, em discussão. Quer falar, vereador Tionzinho? Em votação, a diligência não foi respondida. Eu queria só falar para o líder do prefeito, essa diligência tem que ter resultado. Parece brincadeira, essa casa pede para dar o parecer e não existe isso. Parecer técnico. Ô, presidente, vou pedir visto desse, vou pedir visto, que eu mesmo vou levar lá de novo. Ô, vereador Paulo, a gente como líder do prefeito, claro que a gente tem todo, muito trabalho aqui relacionado aos vereadores, junto a essa casa, com o prefeito. Mas, eu vou falar isso, eu não sei se é por parte aqui da vereadora Sabrina ou alguém responsável para tomar conta de todo projeto. Esse Dom Anselmo aqui, eu tive que olhar lá. O da Vossa Excelência, eu tive que pedir lá. Todos os projetos que foram direcionados a qualquer secretaria, eu tenho que chegar e botar de braço. Eu não estou dando conta nem praticamente de tantas demandas que nós temos como vereador. Aí tem essa... Exatamente, Priscila. Então, o que acontece? Eu vou ter que chegar no secretário e falar, ó, tem que botar uma pessoa só para tomar isso aí. Porque é dinheiro imensível, essa questão de você chegar e falar, ó, eu vou pegar, eu vou botar debaixo do braço e uma coisa simples dessa. E eu já falei com a CEPLAN, falo com a Secretaria de Educação, falo com a de Finanças. Então, assim, parece que se eu não colocar a mão e eu levar lá, parece que o TEN não anda e não é por aí. Entendeu? Então, eu vou pedir vista, presidente, para que realmente eu possa botar debaixo do braço e ir lá e correr atrás, porque é do interesse do prefeito e da população goianiense. Já que você acertou o meu nome, Sabrina, eu vou falar o seguinte. Eu acho que você, como líder do prefeito, tem que falar para ele chamar esses secretários, porque lá na Comur tem a nossa amiga Nancy, que faz tudo para responder ao vereador, auxiliar, porque que os outros órgãos não podem ter. Então, de forma que está faltando boa vontade, como diz a Priscila. Está faltando boa vontade e responsabilidade com aquilo que nós... Vocês veem, um projeto que eu botei o nome da mãe do prefeito, o Tionzinho teve que pegar o projeto e levar debaixo do braço para pegar o parecer da CEPLAN, isso é uma vergonha. Mãe do prefeito. Em votação, o pedido de vista, que eles forem favoráveis permaneçam como estão, os contratos se manifestam. Aprovado o pedido de vista. Projeto de lei nº 167, de 2018, de autoria da vereadora Tatiana Lemos, que estabelece dever de prestação de serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário. O projeto em estudo visa que as pessoas jurídicas de direito público ou privado que prestem serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, mediante a autórroga do município de Goiânia, prestarão contas de suas atividades para o poder legislativo. Sob o ponto de vista material, todavia, vale observar que a matéria trata de direito de acesso à informação. A empresa deverá apresentar relatórios de arrecadação, despesas com prestação de serviço público, relatórios de investimentos. A proposta é legal e constitucional. Como não poderia deixar de ser, o voto do vereador Tionzinho Porto foi pela aprovação. Eu acho gozado entrar na justiça para não cobrar a taxa de esgoto. Aí provaram para a justiça que o esgoto está sendo tratado. Hoje saiu a matéria na Inhaguera, que eu vou mostrar amanhã, porque é mais de cinco minutos, que realmente o esgoto só entra e sai. Só separa lá o líquido da massa e joga o líquido dentro da minha ponte. Então, quer dizer, como é que se vai provar que o esgoto está sendo tratado e cobrar do povo? Tem que ter realmente alguma coisa. Eu acho que a Câmara devia entrar com a ação, porque eu acho que o Ministério Público não deu conta de fazer com que essa negra suspendesse a cobrança, que é muito fácil cobrar de nós tudo o que eles querem, eles cobrem. Agora a energia elétrica vai ficar mais cara, 19%. Isso é brincadeira, é piada. Em discussão, em votação, que eles foram favoráveis à aprovação, permaneçam como estão, os contratos se manifestam. Aprovado. Sobre o vereador, tinha um outro projeto também na pauta, que é o projeto do vereador Policarpo. Foi retirado, por isso que a gente pulou ele. Qual que é, hein? É o 842, 2018. É o último da primeira folha. Esse é por retirar, já? Isso. A pedido do autor. Próximo projeto, projeto de lei nº 193, 2018, de autoria do vereador Zidio Alves, que dispõe sobre obrigatoriedade da divulgação de listas de informação da relação de pacientes que aguardam pela realização de consultas com especialistas, exames ou cirurgias em estabelecimentos da rede pública de saúde do município de Goiânia, ou com eixo conveniado. É de ressaltar que está em trâmite, nesta casa, o projeto de lei nº 484, de 2017, autor do vereador Wellington Peixoto, que dispõe sobre a transparência da lista de espera dos pacientes que aguardam exames e intervenções eletivas na rede municipal de Goiânia. O decreto 4.051, de 2013, que aprovou o regimento interno da Secretaria Municipal de Saúde e das outras providências, também aborda o tema do presente projeto de lei. Um só assunto não pode ser disciplinado por mais de uma lei. A matéria não é constitucional. A matéria é constitucional. Designada, a relatora, a vereadora Priscila TJ, ressalta que a propositura viola a previsão regimental do artigo 14, inciso 2, do regimento interno da Câmara Municipal de Goiânia, quando o projeto de lei nº 484, de 2017, for apresentado anteriormente pelo vereador Wellington Peixoto. Seu voto é pelo arquivamento. Em discussão? Tem que arquivar. Tem dois, duplicidade? Muito bom, mas tem que arquivar. Bom dia a todos. É um projeto com excelente matéria, mas a gente teve o cuidado de observar que ele é de absoluta semelhança, e junto do projeto do vereador Wellington Peixoto, que já tramita na casa. Então, observando a regra regimental, vota pelo arquivamento, apenas por esse motivo. Em votação, aqueles que forem favoráveis permanecem com a missão, os contrários se manifestem. Projeto de lei nº 199, de 2018, autoria do vereador Emílcio Pereira, que institui no âmbito do município de Goiânia o incentivo do ensino de xadrez na rede pública, filantrópica e privada. Há de se ressaltar que a presente proposta não está instruída com o parecer técnico-pedagógico da Secretaria Municipal de Educação e Esporte, conforme dita as diretrizes educacionais, a concepção teórico-pedagógica da mesma. A seleção de conteúdos e modalidades a serem trabalhadas na escola é de plena responsabilidade dos professores regentes da disciplina. Não cabe no Executivo nem ao Legislativo determinar o que deve ser ou não trabalhado nas disciplinas escolares. A matéria não é viável. Como relator, o vereador-delegado Eduardo Prado solicitou diligência do processo da Secretaria Municipal de Educação. A comissão visualizou a diligência no dia 17 de setembro, não obtendo resposta da referida secretaria no prazo regimental, presidente da comissão, em consonância com o que dispõe o artigo 35, parágrafo 5º do Regimento Interno da Casa, avocou o projeto para que ele fosse debatido e discutido durante a sessão. Em discussão? Pega aí o microfone. Devolver ao propositor, o vereador Emílson, para tirar as escolas particulares. A gente pediu uma diligência em relação a esse fato e não tivemos a resposta. Caminhar para ele analisar esse fato, por favor. Claro, é. A escola particular é totalmente diferenciada. A pauta, senhor. Votem separado o vereador do delegado Eduardo Prado para devolução dos autos ao autor para adequações técnicas. Em votação, que eles forem favoráveis por maneiras com a missão, os contrários se manifestem. Aprovado. É bem vereador, não, viu, deputado? Não, não é só em fevereiro. Não, você já... Projeto de Lei nº 211, de 2018, de autoria do vereador Carlin Café, que dispõe sobre obrigatoriedade dos cartórios extrajudiciais divulgarem o local visível, de fácil acesso aos descontos e serviços gratuitos. É de se ressaltar que está em trâmite, neste caso, o Projeto de Lei nº 155, de 2018, de autoria da vereadora Tatiana Lemos, que obriga cartórios a divulgarem o local visível, de fácil acesso aos descontos e serviços gratuitos. Em havendo semelhança entre as proposições, a que tiver sido protocolada primeiro, prevalecerá, devendo a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, proceder ao arquivamento das demais. A matéria não é constitucional. Designada relatora, a vereadora Priscila TJ ressalta que a propositura viola a previsão regimental no artigo 14, inciso 2, Regimento Interno da Câmara, quando o Projeto de Lei nº 155, de 2018, for apresentado anteriormente pela vereadora Tatiana Lemos, e a sua vota foi pelo arquivamento. Quero pedir vistas desse projeto, porque o vereador Carlin Café vai apresentar um substitutivo. Pediu que eu pedisse vistas, que ele vai apresentar um substitutivo. É, vamos fazer um voto que você faz, vereador? Voto em separado pela devolução dos autos? Você quer que o outro vereador faz? O Tchãozinho faz, então. Voto em separado pela devolução dos autos ao autor. Que eles forem favoráveis, permaneçam como estão, os contratos se manifestem. Aprovado. Projeto de Lei nº 259, de 2018, de autoria do Prefeito de Goiânia, que dispõe sobre o programa Amigo Verde do Município de Goiânia. Ao propor o presente projeto de lei, o chefe de Poder Executivo institui no município de Goiânia o programa Amigo Verde, cuja finalidade é estabelecer entre o poder público municipal e entidades sociais, empresas privadas ou pessoas físicas para fins de implantação, reforma, manutenção e melhoria urbana, paisagística e ambiental nos parques naturais urbanos, por meio de adoção voluntária dessas. A matéria preenche todos os requisitos necessários da sua tramitação na comissão. Foi o vereador Wellington Peixoto designado a relatar o processo. Acatando as disposições desjustificativas pelo ente autorizado, seu voto é pela aprovação. Senhoras, o presidente da AMA me ligou, enfim, solicitando que a gente analisasse esse projeto com muito cuidado, porque é um projeto que, pelo menos, eu defendo, apesar de ser oposição da prefeitura, é um projeto que eu defendo. Vários vereadores já apresentaram, que é a adoção de praça, a parceria público-privada, a parceria até com pessoas físicas que queiram cuidar daquelas praças. Então, eu acho que é um bem para a população. E essa questão, presidente, não é só a empresa vai pegar só os parques bons, porque a preocupação é que tem que pegar dois na periferia. Então, igual o Goiânia Shopping, que quer ficar com vaca brava, ele vai ter que escolher mais dois para cuidar. Então, é um projeto muito bom. Nós tivemos com o presidente na Comissão de Meio Ambiente, o Paulo teve também. Então, é um projeto que a gente realmente tem que acelerar e incentivar para a aplicabilidade aqui na cidade de Goiânia. Ok. Verador Paulo, depois o verador Zander. Presidente. Aqui, você pediu primeiro, mas como mais velho, você tem que ficar por último. Está a foto dos empreiteiros e construtores que gostam de área verde, largos, que acabam com o lençol freático. Então, de forma que esses caras não fazem nada de graça. Quando eles oferecem para fazer uma parceria, adotar uma praça, eles não querem no lugar. Paulo, não tem nada de contrapartida aqui de construção, outorga, direito? Eu sei, mas eu só estou dizendo que, referente aos empreiteiros, eu até disse no programa do Paulo Berg, que agora, no plano diretor, nós iríamos descobrir os verdadeiros representantes das imobiliárias e construtoras da cidade de Goiânia. Portanto, eu sou, aliás, eu já adotei várias praças e avenidas e já fiz com o meu próprio recurso. Tanto é que me deu condições de eu ganhar a primeira eleição em 2012. Foi através de trabalho. Mas é muito louvável, desde que não haja, realmente, picaretagem por parte dos empresários. Verador Zander, depois... Verador Carlin Café, sente conosco aqui. Obrigada pela presença da nossa comissão. Verador Zander também. Bom dia. Hoje, acho que eu já não sou mais membro, né? Acho que o verador Cajuru já voltou. Apesar de não estar aqui... Mas pode ficar aqui com a gente, viu? Quero fazer uma crítica a essa posição e aí a V. Exª tome as precauções devidas, porque existe um projeto de lei nessa casa que diz que três faltas não justificadas dentro da comissão, esse vereador, esse membro, tem que ser trocado. Então, para que fique atento, mas agradeço o tempo que tive aqui. E, ao mesmo tempo, quero fazer um elogio ao vereador Cajuru e entender a posição da prefeitura, porque esse projeto foi apresentado pelo vereador Cajuru e foi negado. Se eu não me engano, teve veto da prefeitura. O mesmo projeto. Então, o mesmo que aconteceu com a vereadora Tatiana, que tem coisa que tem pai, tem filho que não tem jeito. Ele é a carinha do pai. Então, ao mesmo tempo que eu faço uma crítica por não estar aqui, do vereador Cajuru, eu faço uma defesa com relação a esse projeto dele, porque a vereadora Tatiana, por exemplo, criou o passe escolar estudantil. Foi vetado nessa casa e depois o executivo apresentou como se fosse dele. E o Adote uma praça, com todo o respeito... É, mas o passe livre que existe hoje não é da prefeitura, é do governo do estado. Inclusive, eu ajudei a construir, não teve nada a ver com a Câmara. Sabrina, o que eu estou dizendo é que, quando houve o início da discussão, acho que a senhora nem estava aqui, e aí, assim, eu louvo o que a senhora fez posteriormente. Agora, o que eu estou dizendo é porque existem algumas... E aí a gente tem que se posicionar ao lado do vereador, porque amanhã pode ser a senhora, pode ser eu. É o mesmo que chegar aqui hoje, vetar o Hospital Pulpo Veterinário e depois vir apresentar um projeto do hospital. É, então, assim, parece que vem essa prática, vem sendo corriqueiro. E tem filho que é a cara do pai. Esse projeto é do vereador Jorge Cajuru. Oi? Não, agora ele é do prefeito, mas quem apresentou a ideia foi o Cajuru e foi vetado. Então, com relação a adotar uma praça, o que eu li do projeto, e também li do projeto que era do vereador Jorge Cajuru, não tem jeito de nós escolhermos se vai ser uma construtora, se vai ser... Existem alguns critérios, e se a construtora adotar uma praça, como fez em alguns lugares aí, eu não vejo problema nenhum. Nenhum, nenhum problema. Não, mas lá não existia o projeto de adotar a praça. Lá eles construíram, lá eles construíram... É o mesmo que foi feito aqui... Já estou terminando a minha questão de ordem, vereador. É o mesmo que eles fizeram no shopping passeio das águas. Eles construíram... Aí a prefeitura autorizou a construir num local que não era devido. Lá o Cascavel. E agora está sendo feito todo o que precisa ser feito para que não aconteça mais o assoreamento. Lá já estão... Já passei lá, tem uns muros de arrimos prontos. O lago está sendo todo revisto. Então, com relação às construtoras, eu não vejo problema nenhum, caso aconteça, de alguma adotar uma praça e fazer daquilo ali um bem comum. Mas eu queria que ficasse, que constasse em ata, com relação a esse projeto. Porque esse projeto, ele é um projeto hoje do passo, mas que, infelizmente, eu não sei, não lembro qual foi o desfecho do veto do projeto do vereador Jorge Cajuru, mas que é uma ideia do Cajuru. Vereador Tiãozinho. Vereador Paulo, já está aí. Já falou. Eu quero só uma tréplicazinha do... Eu quero só justificar a ausência do Cajuru. Para nós é uma felicidade eleger um senador pela primeira vez na história. É que ele está aí hospitalizado hoje, em São Paulo, para fazer uma cirurgia do pâncreas, que, inclusive, eu vou mostrar no telão hoje, onde ele realmente pede a todos para que realmente façam suas orações em favor daquela cirurgia que vai dar certo. Portanto, Osanda, é um cara que, desde o dia que entrou nessa casa, foi o primeiro a chegar, é o segundo, ele é o primeiro, é o segundo. Então, nunca faltou uma sessão. Agora, em casa de saúde, eu acho... Ele já havia justificado, já estava colocado na ata justificativa do vereador Cajuru. O presidente, só da mesma forma que a vossa excelência citou aí desse projeto, e o doutor Gilberto pediu realmente para que a gente, a CCJ, aprovasse esse projeto, para que realmente vai beneficiar e muito Goiânia. Eu acho que é um projeto muito importante, o vereador Osanda citou muito bem, mas são coisas parecidas, mas um pouco diferentes, como eu estava conversando com o André aqui, advogado do vereador Cajuru. Então, assim, é só para agradecer e ver se a gente coloca presente amanhã na pauta para a gente botar lá no plenário. Em discussão, em votação, que eles forem favoráveis à aprovação. Permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Agora vamos para os pedidos de inclusão. Veta integral número 065 de 2017, autógrafo de lei número 110 de 2017, oriundo do projeto de lei número 176 de 2017, de autoria da vereadora Tatiana Lemos, que concede anixia aos servidores e empregados públicos municipais punidos administrativamente por participarem de movimentos grevistas e ou paralisações. A matéria, ora disciplinada pelo autógrafo de lei, encontra-se no âmbito da atividade administrativa dos chefes do Poder Executivo, uma vez que lhe compete privativamente a iniciativa de leis que dispõe aos servidores públicos o seu regime jurídico, entre os quais anixia. No dia 18 de dezembro de 2017, a matéria foi enviada ao gabinete delegado Eduardo Prado para o seu relatório, através do ofício 411 de 2018, a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, em consonância com o que dispõe o artigo 35, parágrafo 5 do Regimento Interno da Câmara Municipal, avocou o projeto para que ele fosse discutido aqui. Em discussão? Bom, na verdade, é um projeto que não precisaria nem de lei, né, vereadora? Se os nossos governantes tivessem um pouco de equilíbrio, né? Enfim, é direito do servidor fazer greve. E aí a Constituição já garante isso, só que o que acontece é que hoje eles estão sendo punidos, com falta, uma série de coisas. Então, eu acredito que deve ser pela derrubada do veto esse projeto. Qual a orientação, senhor presidente? Representando o nosso presidente? Não tem, porque... A vereadora Priscila faz o voto pela derrubada do veto, que eles forem favoráveis... A greve, mas... Porque, às vezes, presidente, o pessoal vem para cá para fazer greve e... Greve é fazer greve, fazer manifestação, até a eleição do Bolsonaro, que aí vai mudar tudo, né? Mas, enquanto nós temos a nossa Constituição, os trabalhadores têm direito, sem prejuízo, no seu trabalho. É um direito do trabalhador. Antigamente não era. As mulheres que fizeram greve, por exemplo, lá em Nova York, estavam lutando para trabalhar, em vez de... Acho que de 20 horas para 18 horas, uma coisa assim. Foram trancadas todas dentro de uma fábrica e foram botadas fogo nelas, com crianças ou grávidas. Então, realmente, o mundo já não teve direito à greve. Hoje, no nosso país, os brasileiros têm direito à greve. E essa Constituição não é respeitada na nossa cidade. No nosso Estado também não. O governo estadual também não é diferente. Não é respeitado. Então, é cortado o ponto, o trabalho e tudo mais. Perseguem no trabalho. Corta, corta a gratificação, corta tudo do trabalhador que está exigindo seus direitos. Por exemplo, pagamento de piso, pagamento de data base. Ele não está exigindo nada daquilo que não é direito. Então, já que nossa Constituição não é cumprida, nós estamos também levantando esse assunto aqui na Câmara de Goiânia, para que seja cumprida a nossa Constituição. Daqui a uns dias, nós vamos ter mais direito nem a falar o que a gente pensa. Mas até lá, até dezembro, até janeiro, que seja cumprida a nossa Constituição. A vereadora Priscila já apresentou o voto pela derrubada do veto? Em discussão? Não, eu acho assim, cada caso é um caso, não é, vereadora? Não, mas eu acho assim, quando tem uma manifestação sadia, qualquer ela, a gente, a própria palavra de sadia. Igual a gente vê aí, o direito de manifestar, o direito de fazer. Eu acho que você, não, não precisa, porque se você, vereador, vou citar uma vossa excelência, às vezes, num calor lá do seu 70 anos, se empolga demais e às vezes fala, o que eu falei? Não, só para esclarecimento, vereador Tiãozinho, o direito à greve, ele não é, ele não existe dependência. Só um minutinho, vereador Paulo. Nós não temos, nós não julgamos se uma greve, ela é sadia ou não. Nós estamos falando aqui, o direito de greve, se houver excessos, que as instâncias competentes que punam. Agora, o que está acontecendo é, você, antes mesmo de qualquer coisa, a prefeitura está proibindo o direito de greve, porque ela está massacrando servidores, todos os servidores que tiveram paralisação da educação tiveram seus salários, seus vencimentos descontados. Então, independente da greve ser sadia ou não, o direito de greve existe e não é relativo. Não é relativo. Concordo, presidente. Não estou falando, eu estou dizendo a manifestação. Entendeu? Não, eu vou pela manutenção do veto do prefeito. Em votação, voto da vereadora Priscila pela derrubada do veto. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Vereador Tiãozinho, o contrário. Eu sabia. Eu sabia. Só eu e você, Paulo. Mas você é o nosso líder do prefeito. Sabrina agora faz parte da minha parte, que eu também estou com ela. Inclusive, eu e usando, nós falamos para você, que a Sabrina é nossa. E diz de inclusão. O Paulo ficou doidinho. Veto parcial número 065 de 2018, autógrafo de lei número 133 de 2018, oriundo do projeto de lei número 055 de 2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil do município de Goiânia, e do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil e das Outras Providências. Em discussão, pedido de inclusão. Em votação, que eles forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. É do próprio efeito. Recai o veto parcial, inciso 6, artigo 2º, da presente autógrafo de lei, em face da emenda modificativa ao texto do projeto de lei original. O dispositivo em análise sofreu alteração que compete o sentido que se pretendia dar à norma, a qual seja definir o conceito de técnico de área de risco e defesa civil, passando o referido conceito para coordenador de área de risco e defesa. Como relator, o vereador-delegado Eduardo Prato concordou com a argumentação do chefe do Poder Executivo quanto ao veto parcial, seu voto é pela manutenção do veto parcial. Em discussão, em votação, que eles forem favoráveis à manutenção do veto parcial, permaneça como estão, os contrários se manifestam. Pedido de inclusão, projeto de lei nº 158, 2017, de autoria do vereador Vinícius Fiqueira, que declara que o cargo de agente de trânsito técnico operacional para todos os efeitos legais, inclusive para acúmulo de cargo público. Em discussão, pedido de inclusão, em votação, que eles forem favoráveis à manutenção como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. A assessoria jurídica da comissão sugeriu diligência dos autos e secretaria municipal de administração. Também o relator, o vereador-delegado Eduardo Prato solicitou diligência. A comissão se realizou no dia 14 de julho de 2017. A SEMAD ressaltou em seu parecer que a matéria necessita de adequações. O autor manifestou, citando que o parecer da SEMAD infringe o primado constitucional da separação dos poderes, examinando o projeto, o relator votou pela aprovação. Em discussão. Parabéns. Ele é obrigado por oferecer favoráveis à décima e à décima. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Pedido de inclusão. Projeto de lei número 1436. Projeto de lei número 236 de 2018. Que dispõe sobre obrigatoriedade da implantação do plano de integridade das empresas, nas empresas que contratarem com o município de Goiânia e das outras providências. Projeto do vereador André Zeredo. Em votação, pedido de inclusão. Que eles forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Pedido de inclusão. Dispõe sobre obrigatoriedade da implantação do plano de integridade, nas empresas que contratarem com o município de Goiânia e das outras providências. Descobriu aí, delegado? O nobre parlamentar destaca a importância do projeto em estudo em estabelecer critérios anti-corrupção como elementos definidores da participação das empresas em licitações públicas municipais. Para tanto, busca-se tomar obrigatória a implantação do plano de integridade em todas as empresas que celebrem o contrato com o município de Goiânia, cujos limites de valor sejam iguais ou superiores às licitações e à modalidade de tomada de preço, prazo de contrato seja igual ou superior a 180 dias. Quero discutir. Posso discutir? Olha, eu fico pensando, viu Eduardo, Eduardo, essa licitação, Eduardo, o cara joga lá embaixo e ganha, depois tem um tal de ajeitamento, vamos dar uma modificada de tivos, e as entregas não acontecem, né meu irmão? Então não adianta a gente aprovar um negócio desse aqui, antes corrupção, esse é o país da corrupção. Eu quero pedir vistas, presidente, porque tem um projeto nosso praticamente bem parecido com isso, então a gente quer ver qual é a diferença. Ele fala que o plano de integridade consiste no âmbito de uma pessoa jurídica, no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, controle, incentivo a denúncia de irregularidades, aplicação de códigos de ética e condutas, aplicação de políticas e diretrizes com o objetivo de detectar, ensinar, adesivos, fraudes, irregularidades ilícitos praticados. Pedir de vistas. Até para contribuir com o relatório da vereadora, eu peguei o bichinho do Paulo Magalhães, agora eu fico querendo apitar aqui em tudo, aqui na comissão, que eu não faço parte. Fica sempre à vontade, vereador. Sou suplente do Paulo. Esse povo do setor pedro é muito unido, né Paulo? Então, nós temos que andar junto. Estou mudando o setor aeroporto. Então, o Paulo fez eu comprar uma casa lá no setor pedro, falando que eu não moro lá. Ficou um sinal muito bom. Muito bom. Vereadora Tatiana, eu acho que o que deve ser, tanto no projeto, no seu projeto, quanto no projeto do Andrei, porque o que regulamenta a participação ou não de uma empresa em uma licitação já existe uma doutrina que é feita pela União. Se essa empresa pode ou não fazer e está participando de uma licitação. O que eu acho que nós temos que regulamentar é a entrega do serviço ou do produto que é licitado. Porque o grande gargalo, o preço lá embaixo, Paulo, não tem problema. O cara jogou o preço lá embaixo para ganhar a licitação. Beleza, aqueles mecanismos que existem de aditivar e tudo, ele vai ter que passar de novo pelo clive dessa comissão. Agora, o que eu acho que deve ser regulamentado, e aí a senhora deveria pesar a mão, é na entrega. É 400 cavaletes que compra e entrega 70, é 500 quilos de açúcar que entrega 100 quilos. Então, é na entrega que a senhora deve, no relatório que a V. Exª fizer, que a senhora deve apertar o cerco e fiscalizar. Só falando desses erros, o cartão Valicard, que está uma festa lá na Semad, escolhendo determinados postos para ganhar retorno. Eu vivenciei isso há uns 15 dias atrás. Então, a gente tem que fiscalizar essa questão do Valicard, que está a maior roubalheira da cidade. Eles estão obrigando, por exemplo, os caminhões da Comurgo, ir em determinado posto. Eles atravessam a cidade para ir em determinado posto. Acontece também com a CEINFRA. Sai lá do Parque Ateneu, tem que vir aqui. Já fiz a reclamação administrativamente e, se não tomarem providência, vamos entrar com o Ministério Público. Por isso que eu falo para vocês, isso é mais um motivo para vocês saírem da base e juntar com a Sabrina Garcia. Eu vou sair... Não é questão de sair da base. Eu acho que nós temos que ajudar o prefeito a fiscalizar e consertar esse seu. Eu já avisei o prefeito com as três corrupções e ele não fez nada. Nossa, a excelência está equivocada. Eu traguei para ele na mão dele. Eu tinha saído da base, mas com a chegada da Sabrina, eu voltei para a base, viu? Em votação, pedir de vista que eles forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contratos se manifestem. Aprovado, pedir de vista. Senhores, declaro encerrada a sessão. Convocando... Qual que é o dia? Convocando outro para o dia 31, visto que semana que vem é feriado. Aniversário de Goiânia, às oito da manhã, encerrada. Aniversário de Goiânia.